O Brasil é o quinto maior produtor de calçados do mundo e o único com um selo de sustentabilidade criado especificamente para o setor. A indústria calçadista brasileira produz mais de 800 milhões de pares a cada ano. São 10 mil empresas que empregam diretamente 355 mil pessoas. Além disso, os calçados são produzidos com sustentabilidade. Para diminuir os impactos ambientais, as fábricas de calçados utilizam energias renováveis e processos de produção que geram menos resíduos e poluentes. A preocupação ambiental fez nascer o selo Origem Sustentável, criado em 2013. O selo é o compromisso com a sustentabilidade, um valor agregado que ajuda a vender os calçados brasileiros também no exterior. Tem um papel importante de promover as empresas que estão investindo em sustentabilidade, mas também desenvolver através de um guia de gestão da sustentabilidade para as empresas que estão abraçando essa jornada. A Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações, ajuda as fábricas a exportar os calçados feitos no Brasil, abrindo mercados em países até então inacessíveis. A gente tem colhido bons produtos, leste europeu, Ásia e outras partes do mundo, até aqui mesmo na América Latina, mercados que a gente não tem pela plataforma, a gente acaba tendo um grande sucesso com essa facilidade que eles nos brindam. Em 2021, foram vendidos para o exterior mais de 123 milhões de pares, alcançando uma receita superior a 900 milhões de dólares. A Apex Brasil trabalhou nos últimos três anos para expandir a venda de calçados brasileiros para o Peru, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e China.